Esse é o fim da quem tem coração Será que eu me interesse? A história quando fala de você Mas eu não consigo segurar Pra ter certeza que ninguém vai me parar Oh, cada vez melhor E a saudade me recada Mas eu vou deixar de beber Então fala só pra você Como eu ia te falar Meus mundinhos pra buscar Tanto de você E diz quanto a gente vai se ver Pra eu vou te abraçar E tentar te explicar A falta que você me faz Eu não aguento mais Tão forte de você Por essência única Eu já me senti assim Eu já me Final Eu posso? Eu já me Enfer Eu já me Enfer Eu até sei Eu já me Enfer Eu já me Enfer